E eu já vou pegar a página 97 para a gente ver junto. Aí eu vou explicando para vocês, tá? Pode ser? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui o livro. Eu tinha aberto um monte de coisa aqui. E 97, né? Tá, vou colocar a gente aqui no cantinho. Tá, aqui. Level the picture with expression in the box. Então, era para a gente colocar a resposta, né? E aqui. Match the position to the image, one, three. Ligar, conectar. Aí aqui, atividade prática. Keep the balance. Get up and practice the movements you see in the pictures. Hold 20 seconds for which one. Aqui, nessa 97, o que você pode fazer? Bem simples. Por exemplo, você escolheu a imagem do A, da mão. Tenta colocar o celular em algum lugar e tirar a foto. Ou pede para alguém tirar uma foto. Só. Tirou a foto? Manda para mim junto com essas duas respostas. Essas respostas aqui, simples, ó. Aqui, foi que a gente respondeu, lembra? A gente fez essa resposta na semana passada. Colocou essa resposta. E aqui, era só para vocês enumerarem uma questão na outra. Ok? Professora, quem é que tem que aprender a conviver ali embaixo? Tem que fazer? Não. Essa daqui, não precisa. Ok? Essa não precisa. Eu só quero essas três questões. As duas que a gente já fez. E essa daqui, para a gente fazer um exercício que a gente brincou na sala de aula. Ok? Fechou? Any questions, people? Ok, meus amores? Então, a questão da Radassa foi bem posicionada. É o que eu falo para vocês. Eu sempre tento mandar atividades que a gente já tenha feito, tenha conversado sobre ela aqui na sala, para não ter esse estresse. E é o que eu falei. Alguns não têm mesmo esse áudio. Tem algumas páginas que têm áudio e têm QR Code. Não fiquem nervosos. Tem alguns que realmente o áudio não abre e o QR Code não lê. Tá? Então, quando acontecer isso, manda aqui no chat ou na aula. Conversem comigo. Fala, ó, não deu. Porque aí a gente volta na página e tenta fazer junto aqui. Ok? Então, vamos lá, meus queridos. A gente parou na página 100, né? Confirmem para mim, por favor. Nessa página aqui. Yes? Ok. Aí vocês vão ver. Uma das atividades da aula programada, se eu não me engano, vai ser a 100. Aí a gente já faz a correção aqui, porque ele é áudio. E áudio, eu vou ler para vocês aqui o áudio. Ó, você vê como que o meu tem, ó? Aqui ao lado. O meu vem escrito áudio, ó. Entendeu? Essa é a minha tranquilidade. Então, toda vez antes da aula, eu leio aqui. Confiro se as respostas aqui estão ok. E faço, entendeu? Então, vamos lá. Number one. Essa atividade em dupla não dá para fazer, né? Então, vamos fazer aqui. Exercise two and three. Wend is a 15-year-old girl. Ela é uma garota de 15 anos. She's talking to her parents. Listen to first part of the conversation and answer the question. Is Andy in a good or a bad mood? Ela é bad mood. Então, aqui tá dizendo, ó. So, Wend, how are you doing at school this term? So, so. Agora, C in álgebra and D in history. Então, não é uma aluna nota 10. Ela tirou C em álgebra e D em história. Really? Well, I'm sorry, but I think you should study more. Eu acredito que você tem que estudar mais. Desculpa, né? Maybe you shouldn't go to the party this weekend and you can review your notes. Então, provavelmente você não vai sair no final de semana e vai ficar estudando, revendo suas notas. I'll end. You always do that. You don't understand what I can't do. Everybody is going to in and go and eat and she's not grounded. You're not fair. Então, ele não, ele sempre faz isso. Você sempre faz isso. Você não entende o porquê isso acontece. Você não entende se eu não for. Porque todo mundo vai estar lá e a Tina tirou E e não aconteceu nada. E isso não é justo. Bem adolescente americana. Então, ela é uma bad ou uma good mood? Ela é uma bad mood. How's Wend doing in school? She's doing well. She's got a C in the algebra and D in history. And what does her father tell her? He says, she needs to study more. He tells her not to go to the party. Então, ela não vai pra festa e tem que tirar notas melhores. Beleza Thomas, que ela é ideia do que ela é sobre figurar. E a Bíblia tem que tirar notativas. E vai ver. Sabe o bem. Então, ela é a Dkiye. Eumoha. Está bom. E a Dji. E eu vou exercitar ontem com ela. E eu vou ligar com uma opinião. E eu vou pedir uma análise para quearetá. E eu vou abrir e eu escolher. Obrigado. Ok, exercício 3. Listen to the rest of the conversation and align the best options. When thinks her parents are unfair. Ela disse que não era justo, então aren't unfair. The when her parents are pushing her. Então, os parentes dela, os pais dela estão punindo ela pela nota baixa. After the conversation, Wend won't go to the party. Ela não irá na festa, depois da conversa. Wend's mother tries to speak to her in her bedroom. Então, na segunda parte, ela fala isso. A mother dela, Wend, I know you are in a bad mood and you are frustrated. But can't let you go to the party, can't you go to the party, you know you need to study more. Então, assim, eu entendo que você está indo mal nas notas, que você está se sentindo frustrada, mas você não vai para a festa porque você precisa melhorar suas notas, precisa estudar mais. I, Wend, you always punish me when I fall. Então, vocês sempre me punem quando eu estou errada, quando eu estou em falta, lógico, né? Mother, I'm not punishing you. You just, I want you to have good grades on the test, no next test. Então, a mãe falou, eu não estou te punindo. Eu só estou te mostrando que você precisa melhorar suas notas para os próximos testes. Nada demais, né? Ok, people. Need your answer? Vocês responderam? Yes? Então, page 101. Here, people. Yoko's girl takes good care, her body, mind and spirit. Então, a Yoko, ela cuida de tudo, do corpo, mente e alma. O Tiago colocou aqui uma verdade. Por que que a menina fez esse drama? Só porque não ia numa festa de castigo? Cara, é o que mais tem de adolescente, assim. É porque, glória a Deus, eu vejo que vocês são adolescentes um pouco mais voltados à palavra de Deus. A maioria que eu comecei a conhecer, eu vi que são adolescentes um pouco mais calmos. Mais tranquilos, mais... Adolescentes criados no mundo. Como a gente fala, né? Eles têm muito disso. Fora aqueles que os pais nem ajudam e nem educam e ficam piores ainda, né? Então, aqui. A Yoko, ela cuida do corpo, da mente e do espírito. Tem esse trabalho espiritual, físico e mental. As imagens ilustram o que aconteceu com ela ontem, o que ela fez ontem. Descreva as imagens. Então, na letra A, ela meditou. She's meditated. Na letra B, está embaixo. Na letra B, ela... She had a half breakfast. Ela tomou um bom café da manhã, um café da manhã saudável. Na letra C, she went for a walk in the park. Ela foi caminhar no parque. Deixa eu colocar assim, que dá pra ver todas as respostas, tá? Pra vocês. Na letra D, she visited an art exhibition museum. Ela visitou um museu, uma obra de arte. Na letra E, she did her a walk. Ela fez a tarefa. E depois, na letra F, she drank water. Ainda bebeu água. Então, ela teve um dia super mega saudável. Ok? Ok? Obrigado. Ok, guys? Dois e três não vão. Ah, não. A dois. Não. Tá. Faço depois. A dois não precisa fazer. Agora vamos para a página one hundred two. Ok? It's more important. Language arena. Então, consider the questions in the meme below and the activities that are below. Então, where did you go, Buzz? To infinity and veil. Onde você vai, Buzz? For o infinito e além. Então, letra A. For this type of question, this answer is a specific information. Então, o que que está mostrando isso? Que ele vai para algum lugar específico. Então, ele está falando. É uma questão específica, uma informação certa. Não é uma pergunta de sim ou não. Então, letra B. In this type of question, the answer your deed is placed after the question, the word, and before the subject. Então, onde está o deed na questão? Está. Antes, está. Depois da pergunta, da palavra, da palavra, da pergunta, da question word. e antes do sujeito. Então, está depois daquela palavra de pergunta, que aí no caso é o where, e antes do sujeito. E letra C. In questions you use did, the main verb is, in the basic form. Então, quando que a gente usa a pregoção did? A gente usa na base form, quando a pergunta é na afirmativa. Ou quando está na afirmativa form. Por quê? Porque aí que a gente vai ver, no simple past questions, que é aqui de baixo, que está falando, nós vamos ver que a maioria dos verbos vão ter modificações. Ok? Honey, I'm sorry, people. Chama a hora. Então, lá. Você já estudou diversos aspectos de past simple nos capítulos anteriores? Então, a gente já começou na unidade anterior a falar sobre o simple past. Você aprendeu como construir perguntas com esse tempo verbal, tanto no Why Eight Questions, que é o que a gente está falando aqui nas perguntas. Tem aquelas palavras, aquelas palavras-perguntas, palavras-chaves, com Yes or No Questions. Então, veja os exemplos a seguir. Esse daqui foi o que a gente tem agora. Então, olha lá. Why was the gym closed? Por que a academia fechou? Because today is holiday. porque hoje é feriado. Did he stretch before the exercise? Você se alongou depois dos exercícios? Yes. Ele, né? Se alongou depois dos exercícios? Yes, he did. Sim, ele alongou. Agora, você estudará as Why Eight Questions nos simple past usando o auxiliar Did. Ok? Respondeu? Então, responde, Fim. Did. Esse verbo auxiliar deverá vir antes do verbo principal e para permanecer na sua base form. Qualquer base form? No infinitivo. Então, olha lá como modifica. Question word. What, word, when, why, who. O auxiliar verb. Did. So did. Subject. O sujeito normal. O verb. Olha aqui o verb. Ele fica no infinitivo. O verbo principal volta para o infinitivo. E depois o complemento. Então, o que o Did faz aqui na Simple Past Questions? Ele pega, coloca o verbo auxiliar como o passado. Ele coloca o verbo auxiliar no passado para o verbo principal voltar para o infinitivo. Ok? Do you understand me? Então, aqui. What did I eat for breakfast? O que que eu comi no café da manhã? Where did you go last week? Onde você foi semana passada? When did he When did he start swimming? Quando você começou a nadar, fazer natação? Quando ele começou a fazer natação? Why did she When Why did she run so fast? Por que ela correu tão rápido? Who did we play with? Quem está jogando com eles? How How did they keep calm? Como eles estão tão calmos? Como que eles estavam tão calmos? Então, o did não muda porque a conjugação do passado do did é tudo igual, não tem conjugação verbal. É tudo did, então é muito fácil. E o verbo volta para o infinitivo. Então, é muito simples. Se vocês decorarem a regra, que primeiro vem a question word, que é essa palavrinha de pergunta, vem o verbo auxiliar. Did, acabou, não tem outro questionamento. O sujeito, o verbo no original, você nem vai naquela tabela que eu mostrei para vocês dos verbos irregulares e o complemento. Ok? Pessoal, é só Esther que não está me escutando ou vocês estão me escutando ou não. Sim? Então, peraí que eu vou responder. Sim. Sim, não estou te escutando. Peraí, então, deixa eu só responder a Esther. Calma aí. Porque a Esther não está me escutando. Esther, tenta sair da sala e voltar ver se melhora. E aí? Porque disse que ela não está me escutando nada. tá. professora, pode ir na internet dela que está falhando? Oi, Tia. Ô, Tia, talvez o problema nem seja a senhora, sabe? Talvez o problema seja a internet dela que está muito baixa. sim. E, gente, eu estava conversando com a Rosana esses dias. Está travando muito agora nesses últimos momentos, porque todas as escolas estão online agora, então, todas as pessoas estão home office. É muita gente tentando usar o Zoom, o Meeting, esses aplicativos de conversas, esses campos de reunião online. Então, está travando mesmo. a conexão não estava, a internet do Brasil não estava esperando essa situação toda e esse uso extremo dessa tecnologia. Então, está realmente ruim, não é internet, às vezes sim. Aqui em casa, a internet está lá em cima, está bombando, só que eu vejo que aqui trava de vez em quando, de vez em quando dá uns picozinhos aqui na foto de vocês, sabe? Eu estou do lado do roteador, eu estou, sabe, assim, não tem explicação. Então, é porque realmente tem muita gente logada, tudo junto, nenhuma internet está bombando. Oi? Aqui em casa, a internet todo dia fica boa de noite e quando fica tarde ela piora muito. Né? você está não tendo ninguém usando a sua internet. Aqui, para piorar a situação, o meu é, a minha internet não é a convencional, claro, vivo, essas daí, é uma outra, porque eu moro, eu moro perto do CDB e no CDB aqui a conexão da Viva e da Clara era bem ruim. Então, eu tive que comprar uma internet diferente com mais megas, porque senão ela não ficaria boa. E aí, normalmente, uma vez por semana, à noite, eles fazem como se fosse uma melhora neles, eles dão um up na internet de madrugada. Só que eles desligam a internet de todo mundo daqui, normalmente assim, sexta à noite, sexta de madrugada e coloca para dar um up na conexão de todo mundo. Aí fica a noite inteira essa internet. Aí eu fico, às vezes, principalmente no final de semana, a gente, às vezes, fica assistindo filme, né? É o normal. Aí a gente está sem internet. Então, tem essas bênçãos de vez em quando acontecendo também, mas eles falam que é para a gente não ter problema durante a semana de dia, sabe? Eles tentam jogar essa informação e, realmente, eles estão melhorando bastante. Eu vejo, assim, que a minha internet não fica caindo, não sei assim, pelo problema que eu falei para vocês, que eu acho que é geral, né? É muita gente na internet. Não tem como, cara, não tem como. E a gente usando essa plataforma que é muito pesada, ela puxa muito da internet, entendeu? Uma coisa que a professora do terceiro aninho falou que é bom é que quando vocês verem que está travando muito a internet de vocês, desliga a câmera e desliga o áudio. É mesmo que eu não goste, que eu gosto de ver vocês, às vezes, quando a internet de vocês estiver muito ruim, desliga tudo, porque aí vocês usam menos da internet, entendeu? É que eu gosto de ver vocês, eu me sinto feliz em olhar para vocês, sabe? Eu fico feliz. Então, quando vocês estiverem bem com a conexão, deixa eu olhar o rostinho de vocês porque eu fico feliz, tá? Para mim, vocês são lindos, eu preciso olhar para vocês. Mas, se vocês verem que a internet está difícil, porque assim, você é justa, eu acho sacanagem, desculpa, eu acho chato vocês me verem desse jeito, eu tento melhorar um pouco mais para esse cabelo benção aqui, eu tento olhar para mostrar para vocês essa minha cara bem legal, e eu vou ver vocês com a cara de quem acordou também. Eu recebi uma vez também na reunião do professor de matemática, e eu entrei na reunião totalmente falsa, nem era tipo, de coisa, Ela compreia menos de matemática, aí eu sei, tive que entrar de novo, aí foi de uma matemática, de primitinho, de entrar a aula. Caraca! Esses dias, disse que, quem que estava rindo, acho que foi o momento do oitavo ano, que disse que mandou o link, ela estava conversando com a mãe dela, a mãe dela é professora aqui, ela estava no link, ela mandou, a mãe dela mandou o link da aula dela, da mãe, para a menina, e disse que a menina foi responder, foi uma aluna, não lembro quem que falou isso, aí disse que a menina foi tentar entrar, foi mandar o link da aula para alguns amigos entrarem na aula dela, da aluna, e mandou a da mãe. Cara, foi uma confusão, disse que na aula da mãe, dos pequenininhos, entraram tipo, um monte de adolescente, foi uma confusão. Aí disse que a mãe, gente, está entrando um monte de gente que não conheço, não sei o quê, disse que foi o maior papapá. Enfim, coisas de internet, não tem como a gente resolver. Ok, eu vou parar nesse período aqui, porque na próxima aula a gente vai fazer um vídeo, a gente vai assistir um vídeo sobre o Simple Pass para tirar qualquer dúvida, apesar de eu ter um ganso aqui do meu lado querendo aparecer na aula, não sei se vocês perceberam, querendo aparecer para vocês também. A gente vai assistir um vídeo sobre o Simple Pass para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu não acredito, porque ele é bem fácil. Mas o que é ganso? O que é ganso? É um patinho, um bichinho que tenta aparecer num local que não é devido, sabe? Não tem que aparecer, sabe? Desculpa. E aí a gente vai assistir um vídeo falando sobre o Simple Pass para tirar qualquer dúvida, ok, meus amores? Ela não vai parar enquanto ela não... Fala assim, hello guys. Hello guys. Então fala comigo assim, see you next class. Bye bye. Kisses for you. Pra eles, não pra mim. Aqui aparece aqui e fala assim, kisses for you. Galerinha, thank you so much, viu? See you. Rafa, você também está mostrando a galera aí na sua casa? Está fazendo um pouco para o Gamico aí também? Thank you, Ti. Aqui, aqui também. Pronto. Então vamos lá, amores. Bye bye. I love you so much, viu? Amo muito vocês. Desculpa as brincadeiras, é que a teacher gosta muito da aula aqui com vocês. É muito legal. Então, see you next class. Love you so much. Bye bye, viu? See you. Deixa eu tirar aqui que eu ainda estava no... Tchau. Tchau. Tchau.